SPB Informática, pra você que está querendo comprar um computador, tem facilidade aqui. Primeiro pela facilidade de pagamento, em segundo lugar, porque você pode fechar o negócio por telefone e vocês entregam no local, né Clarice? Entregamos no local. Tudo com 3 anos de garantia. Como é que estão os preços hoje? Os preços estão baixíssimos e em 3 vezes sem juros. Bom, vamos mostrar então. Ela está fazendo um pacote hoje especial. Você que está querendo trocar o seu computador, está querendo levar tudo novo, olha só. Computador completo, um Pentium 2 350, com multimídia de 40 velocidades, fax model de 56K, monitor colorido de 14 polegadas da Philips, mais a impressora Xerox 6C e o scanner de 4.800 dpi com estabilizador. Quanto você está fazendo? R$ 2.449,00 em 3 vezes sem juros. E se você estiver sem dinheiro, dá para fazer o financiamento? 16 vezes de R$ 229,00. Uma mais 15 de R$ 229,00. Isso é para você levar esse pacotão completo. Agora, se você está querendo só o computador, só o equipamento, eles têm o Celeron 333. Também com multimídia de 40 velocidades, fax model de 56K e um monitor de 14 polegadas, por R$ 1.567,00 em 3 vezes sem juros, ou até uma mais 15 de R$ 146,30. Você está adorando os preços, né? Agora, se você está querendo uma impressora, tem uma da Lexmark, que está um preço ótimo. Quanto você está fazendo? R$ 229,00 também em 3 vezes sem juros. Bom, tem 3 endereços da SPB Informática, tem na Rua Caneia do 68, na Vila Gustavo, telefone 6983 2044, aqui em Guarulhos, a Vinha Salgado Filho, 1514, telefone 6440 8140. E na Vila Mariona, Rua Sena Madureira, 189, telefone 5745493. Quer fechar o negócio? Liga aqui, SPB Informática.